Salve, salve amigo pescador! E aí pessoal, beleza com vocês? Como eu sempre digo, tudo na paz, joinha! Pessoal, chegando pra vocês mais um vídeo aqui no canal Curimba Louco. Infelizmente, não é um vídeo de pescaria, porém eu trago pra vocês um vídeo de suma importância, de extrema importância pra você amigo pescador, que gosta principalmente de pescar nessa época de transição de outono pra inverno, período frio. Todo ano eu bato nessa mesma tecla. Entrou os meses de frio, maio, junho, Curimba Louco vem e traz vídeos sobre uma doença terrível que é a febre maculosa brasileira. Uma doença terrível que mata todo ano pessoas que estão desinformadas sobre o assunto. É uma doença bacteriana que é transmitida pelo carrapato estrela. Nome científico da espécie mais importante, Amblioma scuptum. Ah, Rodrigo, qual que seria essa bactéria que esse carrapato transmite? O nome dela é riquetia, riquetse, portanto, é uma doença bacteriana transmitida pelo vetor carrapato estrela, que por sua vez tem como hospedeiro as capivaras e outros animais também, como, por exemplo, cavalo, gambás, outros animais canídeos, né, lobo-guará, cachorro-do-mato, que são silvestres. Esses animais albergam o carrapato estrela, que por sua vez transmitem o agente etiológico, né, a riquetse, a riquetse, que traz essa doença terrível que é a febre maculosa brasileira. Ah, Rodrigo, eu gostaria de saber como que eu pego essa doença. Basta você ser picado por um carrapato estrela infectado. Em qual ocasião? Durante a pescaria, que você está às margens de um rio, de um lago, e lá tem o bendito carrapato estrela infectado com a bactéria riquetse. Pergunta que não quer calar. Rodrigo, todo carrapato estrela está contaminado com a bactéria? Negativo, pessoal. Vamos supor, assim, que a cada mil carrapatos, dois estejam infectados com a bactéria. Então, é uma roleta russa. É uma loteria de sorte, não, de azar, porque você vai ser picado pelo carrapato infectado. Não é regra, tá, pessoal? Não existe um número exato. Mas uma pequena porcentagem está contaminada. Porém, quando estamos pescando, não se damos conta. E muitas vezes somos picados por inúmeros carrapatos. Então, a gente tem mais chances de ter sido picado por um carrapato infectado. Ah, Rodrigo, mas aqui na minha fazenda, onde que eu pesco, no rio, no riacho, eu sou picado apenas pelo micuin. Ah, o micuin não é o carrapato estrela. Negativo, meu amigo. Pelo amor de Deus, tire isso da sua cabeça. O micuin é a larva do carrapato estrela. O carrapato estrela, ele tem um ciclo, que é o adulto, que coloca o ovo. Depois o ovo eclode. O ovo eclode vira larva, que no caso a larva é o micuin. O micuin precisa de um hospedeiro, no caso uma capivara ou outro animal, para se alimentar de sangue e crescer. Aí ele se transforma no vermelhinho, que é a ninfa, que é a fase posterior do carrapato, que por sua vez se transforma no carrapato adulto e se recomeça todo o ciclo. Aonde que entra o ser humano aí no meio? O carrapato não distingue se você é uma capivara, ou se você é um cachorro do mato, ou se você é um ser humano, ele está lá para se alimentar. E tanto na fase de ninfa, que é o vermelhinho, como na fase de larva, que é o micuin, como também na fase adulta, propriamente dita carrapato estrela, ele vai se alimentar de sangue. E ele pode estar contaminado. E é nesse momento que o ser humano está lá pescando, trabalhando na zona rural, em área de mata, ou mesmo passeando em áreas urbanas mesmo, de parques, que tem a presença da capivara e do carrapato contaminado, é picado por ele e acaba se infectando com essa doença terrível. Ah, Rodrigo, eu fui picado então pelo micuin, pelo vermelhinho, estou com uma coceira tremenda, eu estou com febre maculosa brasileira? Não, pessoal, tecnicamente você não está com a febre maculosa. A coceira é um sinal de defesa do nosso organismo pela picada do carrapato. O que vai resolver ali? Uma pomada, uma compressa, um banho quente para soltar os carrapatos, e se você tiver muita alergia, procure um serviço de saúde. Ah, Rodrigo, mas aonde mora o perigo? Quando você foi picado por carrapatos, e de 2 até 14 dias depois do contato com ele, você apresenta febre alta. Aí você acende um sinal de alerta muito grande aqui na sua cabeça. Nesse momento, você procure ajuda médica rapidamente. Vai lá no médico, no pronto atendimento, eles constataram a febre alta. Você fala que você foi picado por carrapatos e esteve em área endêmica de febre maculosa brasileira. Principalmente o pessoal aqui da região de Campinas, Piracicaba, onde tem a maior incidência dessa doença aqui no estado de São Paulo. Então procure ajuda médica, e nesse momento, o que vai salvar a sua vida é justamente isso. Você informar para o médico que você foi picado por carrapatos e esteve em área de infestação deles. E a presença também de capivaras. O médico vai ficar bem esperto e ele vai entrar com o protocolo correto. Se ele achar conveniente, os exames de febre maculosa brasileira, e ele já vai entrar com o antibiótico específico, e aí todo o protocolo vai ser gerado e você vai estar monitorado corretamente. Qual que é o erro do pescador que está pescando na beira do rio e vai para casa? Ele vai infestado de miquim, ou de carrapato grande, que é o adulto, ou de vermelhinho. Às vezes demora para tirar o carrapato, porque está durante a pescaria, está distraído. O carrapato fica aderido mais de quatro horas, porque ele tem um tempo mínimo para infectar a pessoa com a bactéria riquetia, que segundo estudos, é de quatro horas em diante. Mas também não é regra, às vezes o carrapato está ali aderido a poucas horas e pode transmitir a bactéria. Portanto, estamos distraídos e não percebemos ali o carrapato. Às vezes vamos deitar e o carrapato lá aderido, 12 horas, 24 horas, está contaminado, a bactéria vai para o organismo e a pessoa vai trabalhar, não sente nada, depois de dois, três dias começa a ter febre, dor de cabeça, mal estar, ou às vezes se prolonga até um pouco mais o período de incubação, cinco dias, sete dias, até 14 dias. Começa os sintomas, aí ele vai na farmácia e pede um analgésico. Vai lá, toma um paracetamol, um remédio antitérmico, acha que é uma gripezinha, um resfriadinho, vai passando, aumentando a febre, quando se vê a bactéria já está espalhada pelo organismo, passou do epitélio do corpo dele, da pele, vai para órgãos, causa infecção generalizada e a pessoa entra em óbito, muitas vezes, antes de chegar no hospital. Isso mesmo, as pessoas ficam em casa, deitados, de cama ali e acabam morrendo sem saber que estavam infectados por essa bactéria terrível. Então o erro é esse, você não procurar ajuda médica e achar que é uma gripezinha. Deu febre, foi picado por carrapato, mesmo que a febre seja baixa, procure um serviço de saúde. Isso pode salvar a sua vida, com certeza. Eu vou mostrar para vocês agora, pessoal, na prática, aonde que o carrapato se encontra, principalmente aqui no rio Atibaia e também serve para outros rios daqui da região, Piracicaba, o rio Camanducaia, Jaguari, etc. Vamos lá, vou mostrar para você aonde que eles ficam. Primeiro local, pessoal, que pode ter aglomeração de miquins, principalmente nessa época do ano. Estou aqui, ó, tanquinho. Quem lembra do tanquinho aqui que a gente coloca os peixes, né? Para tirar foto e soltar. Ó, essa área aqui é lotada de bambu. É um bambuzal. Então essa palha seca aqui, ó, é local ideal para a proliferação do miquim. Eles ficam aderidos embaixo das folhas secas, principalmente nessa área de bambuzal. Eu não vou mexer muito aqui para não ter perigo de encontrar uma carga de miquim. Então toda essa vegetação que está caída aqui, galhos secos, as folhas do bambu, pode ter o carrapato aderido. Mesmo no concreto aqui, em certas épocas, como em junho, julho, que venta bastante. O carrapato miquim, ele é muito leve. E o vento acaba trazendo para essas áreas também. Ó, mata ciliar, que é toda essa borda de rio, aqui no ranchinho, capim seco, folha seca, a própria terra. Esses locais são excelentes para o carrapato estrela colocar o ovo. Por quê? Porque a capivara vem aqui à noite e deita, o carrapato grande acaba caindo aqui, coloca o ovo e começa o ciclo. Daí depois eclode o miquim, depois vira a ninfa, e aí o ciclo se recomeça. Então toda essa área aqui é uma área de risco para se ter o miquim, o carrapato estrela. Esse ano, pessoal, infelizmente já teve um óbito confirmado aqui em Campinas. Um soldado de apenas 18 anos do exército faleceu no mês de abril e agora, somente agora, foi detectada que ele teve a doença febre maculosa brasileira. O Instituto Adolfo Lutz, que por sinal, é um grande instituto de pesquisa, um dos melhores do mundo, profissionais de excelente qualidade, de alto gabarito, trabalham lá, detectaram que ele foi morto, infelizmente, pela febre maculosa brasileira. O exame, pessoal, demora de 15 até mesmo mais de 20 dias para ficar pronto. Por isso, você não faz o exame e vai para casa. Você faz o exame, entra-se com o protocolo de prevenção da doença, que são os antibióticos. A pessoa se trata, cura e só depois que sai o diagnóstico. Por isso que é importante a prevenção acima de tudo e caso tenha febre, apresente sintomas, procure ajuda para iniciar o tratamento o mais antes possível. Então, está dado alerta, pessoal, para não estender muito o vídeo, não ficar chato. Tome cuidado, meu amigo pescador, vai pescar, vai de bota. Encontrou carrapato, não fique na área ali se tiver muita infestação. Tome todo cuidado. A sua vida vale muito. Eu quero a sua saúde e eu quero você assistir no vídeo aqui do Curimba Louco e pescando muito e pegando os troféus da temporada. Chega de conversa, se cuide, fiquem com Deus e, ó, curimba louco neles, pessoal. Até a próxima, amigo pescador. E o segredo é preservar a natureza e se preservar também. Vamos lá, vamos pescar. vamos pescar.